Irmã Vera, as coordenadoras do ciclo de oração são conhecidas pela vida de oração e devoção a Deus. Sim. Eu queria saber qual foi a experiência mais incrível que a senhora teve com o Espírito Santo enquanto orava. Nossa, tem várias, né? Mas aquela mais... Aquela que faz a gente... Faz o fogo queimar os ossos, né? Isso é de empregador pentecostal. Eu sou do mistério. Eu sou do mistério. Deixa eu me colocar aqui e trazer à memória uma das experiências que mais, assim, queimou mesmo a minha vida. Em oração. Naquele momento estava oração e... Igual Jeremias, e a sua palavra foi como fogo nos meus ossos. Deixa eu trazer uma aqui. Essa aí vai ser profunda, hein? Está buscando, como diziam as irmãs antigamente. Como dizem, está indo lá nos arquivos. Nos recônditos da alma. Não, estou parecendo a ser nos recônditos da alma. Bom, dentro desse processo que temos, a oração. Até tem um louvor que fala que a oração faz bem a alma, né? E cada momento, depois da minha chamada, que eu me dobrava e orava, até pensando no momento que nós estaremos hoje, no meu período de oração, eu me lembro que sempre eu colocava aquela canção, assim, eu preciso de ti. Tem um hino que Chile Carvalhás canta, eu preciso de ti, como as aves, né? Precisam do alimento, como as águas correm nos rios. E esse sempre foi o processo da minha oração. E dentro da oração, uma das coisas que Deus marcou muito a minha vida, foi depois que, dentro da primeira, uma das experiências muito fortes, que foi a minha primeira reunião com o campo. Dentro daquela reunião que foi com o campo, eu clamei algo muito forte dentro de mim, que não pude, eu não tive muito tempo para orar, mas eu precisava de uma resposta para aquele momento. Porque na minha primeira reunião, ela foi travada pelas obras do mal mesmo. O inimigo, assim, travou uma mulher, naquele período de um culto que nós tínhamos, que nós sempre temos no Temporo Cede, que é o culto ao almoço com Deus. Sim. E ali uma mulher ficou possuída do inimigo. E daqui a pouco eu falei, Senhor, aonde que está a nossa vida de oração? Aonde que está? E naquele período de reunião, alguém veio para mim. E aquela mulher não foi liberta. E ela ficou um período muito tempo ali possuída. Chegou uma das irmãs e disse para mim assim, leve ela para uma das salas, porque o inimigo quer atrapalhar o propósito. Só que dentro de mim havia uma chama de oração. E durante toda aquela reunião, aquela mulher não foi liberta. Então eu vejo assim, com o círculo de oração, com o poder da oração, e eu olhava, meu Deus, nós somos todas mulheres do círculo de oração, obreiros, pastores. E por que essa mulher não é liberta? Mas o Senhor quis mostrar para mim que não era só na oração, mas que na oração também tivesse a adoração. E Deus mostrou aquele propósito, que o fervor da oração, ele não está só de eu clamar, de eu pedir e eu orar. Mas também está aqui, quando eu uno o meu propósito de oração à devida adoração. E quando tem a adoração, o Senhor liberta. E foi o momento que nós concluímos aquela reunião. E nós fomos, e já eram quase seis horas da tarde, e isso aconteceu por meio assim de meio dia e meio, uma hora da tarde. Então foi a tarde toda um processo. E eu falei, aonde está a nossa vida de oração? Então eu fui entender que o poder do Espírito de Deus, ele atua em nós, na oração, mas também com a adoração. E é o período que nós fomos para aquele local que estava aquela jovem senhora, possuída, e quando uma das irmãs que estavam conosco começou a louvar ao Senhor, e naquele louvor, o Senhor repreendeu aquele mal. Então foi algo assim, uma experiência para nós, círculo de oração, e não sendo pela nossa força, mas através de uma vida de oração, o Senhor trouxe a libertação porque teve a adoração. Glória a Deus!